Olá, bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos elevar as nossas vozes ao Pai e fazer o céu se abrir para a força poderosa de Deus descer em nós e brilhar na nossa vida. O Senhor vai mandar o teu exército de anjos para te proteger de todo mal e nada nem ninguém vai poder te tocar, porque nós vamos entregar as nossas vidas ao Pai e deixar que Ele cuide de cada área da nossa vida. E nós vamos agradecer ao Senhor por nos sustentar até aqui e clamar para que Ele nos ajude e nos dê forças para cumprirmos com o nosso propósito aqui na Terra. Vamos deixar o Senhor comandar a nossa vida e assumir o controle total da nossa situação, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos planos e projetos e dos nossos sonhos e principalmente do nosso amanhã. E Deus vai entrar com providência e vai colocar todas as coisas no lugar. Então já faça os seus pedidos para Deus, que nós vamos entregar todos eles ao Pai. E escreva aqui nos comentários a nossa frase da vitória. Senhor, toma o controle da minha vida e traga a minha bênção em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que cuide da nossa vida e do nosso amanhã. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E por isso, nós te entregamos a direção das nossas vidas e de tudo o que temos. Envie então, Senhor, a Tua luz e ilumina a nossa estrada. Traga a Tua paz, Senhor, e a Tua alegria e nos ensina as Tua verdades. Mostra-nos, meu Deus, como o poder vos servir melhora a Ti. Concede-nos o entendimento de todas as coisas e nos ensina com a Tua sabedoria. Cuida da nossa família, meu Deus. Restaura os casamentos em crise, edifica os nossos lares e reestrutura os relacionamentos entre pais e filhos. Permita-nos, meu Deus, desfrutar da harmonia no lar, do pouco convívio e favorece o amor e o respeito entre cada um. Elimina, Senhor, os pensamentos destrutivos. Acaba com toda a depressão e angústia da alma. Joga fora o medo e a tristeza e remove toda a ansiedade. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, e destrói as nossas dúvidas e incertezas do amanhã. E nos permita entregar o nosso futuro a Ti e descansar em Tuas promessas. Desejamos mais de Ti, Senhor, porque precisamos do Teu amor e da Tua paz. Ensina-nos, então, meu Deus, a depender somente de Ti, esperar só em Ti e viver somente para Ti. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar a nossa vida a Ti. Pois tudo o que somos pertence a Ti. Por isso, Te pedimos, meu Pai, que tome conta de nós. Cuida dos nossos sonhos, meu Deus, e nos protege dos perigos mortais. Coloca a Tua poderosa mão sobre nós e nos ampara diante dos inimigos. Abastece-nos com o Teu poder. Enche os nossos celeiros com a Tua provisão. Traga fartura para a nossa mesa. Prospera o nosso trabalho. Derrama a Tua abundância sobre nós e nos abençoa com a Tua unção. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que esteja sempre conosco. E nos fortaleça, porque Tu és o nosso Deus. Conceda-nos, Senhor, o livramento de toda a obra do maligno. Permita-nos, meu Pai, conquistar a Tua paz e a Tua felicidade. Sustenta-nos, meu Deus, com a Tua destra da justiça. E impede toda a humilhação e vergonha que desejam nos fazer passar. Recupera a nossa honra e a nossa dignidade. Desfaz, Senhor, com todo o trabalho do mal que fizeram para nos destruir. E leva embora com toda a feitiçaria, bruxaria e magia das trevas. Quebra, Senhor, todas as correntes que nos prendem. Tira os espinhos do nosso caminho. Elimina toda a força contrária a Ti. Acaba com o ódio e a inveja que nos cercam. Derruba as muralhas. Destrói as setas e dados inflamados do mal. E acaba, de uma vez por todas, com toda a obra do maligno da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente, descansará. Direito, Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos a ti, Senhor, porque nos abençoou com a tua palavra de hoje. Desejamos, Senhor, que a tua destra nos sustente e nos salve de todo inimigo que tem estar sobre nós. Pedimos a ti, meu Deus, que caminhe conosco para sentirmos a tua presença. Venha sobre nós, Senhor, inclina os teus ouvidos e escuta a nossa oração. Pois dependemos da tua graça e do teu amor para nos sustentar. Vivemos pela tua misericórdia e clamamos pela tua unção. Envie agora, Senhor, a força poderosa do teu Espírito Santo e nos enche com toda a tua glória. Eu te peço, meu Pai, que toque cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal e que abençoe cada pessoa que orou aqui comigo. Abençoa, Senhor, este nosso dia e multiplica as tuas bênçãos sobre nós. Que a tua luz, meu Pai, brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for, Senhor, a tua vontade. Fique com Deus.